Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia Já participou uma vez E olha lá mano O Vivo Lixo Pano acabou de doar 4h21 Eu achei que ia ser 4h20 Mas isso aí, só só um minuto O que? O que? O que? Eu vou parar de trabalhar nessa porra Vai tomar no cu Vai tomar no cu Hoje eu não tô levando na brincadeira essa porra não Eu não tô levando na brincadeira essa porra não Você já tá de tiração já hein mano Toda semana essa porra Vai tomar no cu Alguém clima Por favor E mano Vamos lá né galera Então Haylou e Yonggi começam É isso Eu começo aqui vai Sorta nóis DJ Yost Quero ver geral no clima Família Segunda batalha da noite especial Pra vocês BDA duplas Tá tirando mano Mas olha só Quem diria Falava das drogas Mas você que comprava E oferecia Meu Deus do céu Como eu vou falar do mano Mas olha só Agora que Haylou chegou explanando Aí Haylou Tu nem explanou A prova de que tá mentindo aqui Tu nem rimou Mas a parada é doida Na improvisação É batalha de rima Não de interpretação Mas olha só Que eu chego na rima Com o tamanho da fanata Se falha a cocaína Aí sem maldade Fica em seu papo Pra cada marina Tem que colocar um prato Esse é o Yonggi Que só tá dando migué Viu que eu ia rimar Mutou e meteu o pé Fechou né mano Sabe que agora A rima é horrorosa mano Só que o Haylou Te chamou e te deu uma coça Ah, deu uma coça não Olha só Cara, não deixo nem tempo Pra situação Sabe por quê Olha só Esse é o assunto Porque se ele não rimasse Eu ia ganhar de 100 Dois minutos mano Aí meu mano Eu tô no slackline Yonggi foi pra praça Esqueceu que a batalha é online Tá tranquilão Pra poesia Aí Yonggi Respeita a pandemia Demorou Eu uso até fórmula de máscara Pra você respeitar Você tem que botar até duas máscaras Aí sem maldade O papo é pra um fone Como eu vou ter medo De uma criança de 9 anos Duas máscaras não Agora você dá pala A máscara é pro covid E a fralda é pras merda Que você fala Fechou Você sabe que aqui Não dá um seio O Halô ganha de nós dois Você não ganha nem de meio Fechou 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 Olha esses caras Os caras é como Você é louco Várias métricas Competição de quem é mais nóia Votação aí familiar Yonggi E Railô Nicolas E Tavim Olha lá Maisão O cara já doou 300 reais Cozinha frouxo Tá soltando tudo Tá soltando tudo Já tem hora E já temos aí 541 reais de doação Mano Tá maluco Velho Obrigado de coração E Cozinha Olha lá Tavim Nicolas Walter 1x0 Quem terminou Começa Então É vocês mesmo Tavim Nicolas Decidam ser aí Quem ataca Bora pra cima A Nicola Vai Ó Os caras que estão doando É Cozinha Não sei quem é não Acho que é o Yonggi Que fez essa doação Tá ligado Que eu sou Eficaz Yonggi Sua prega Solta demais Vai Yonggi Ah Ah E você Sabe o que eu vou falar O seu nome de doação é Beide O resto eu não preciso comentar Aí Tem maldade Eu faço rimas Eu tô ligado Que você é da oficina dos rimas Ah 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 Esse Yonggi tá rico Tá rico demais Tá tão rico Que tá soltando Nota por trás Aí moleque Sabe que é tudo bem Olha o Yonggi Soltando uns peidinhos de seis Mas Nicolas É família de youtuber Mas olha só meu Marinton Vai sim Se escute O bagulho é louco E olha só Seis não é foda É a família de youtuber E os irmãos Faz troca-troca Eu sou família de youtuber Isso foi dito E o High Low que é da família Dos que mata Cachorro a grito Mas O bagulho é doido Eu tô chapado de boa Eu vou batendo Então se a cat É Nicolas Walters Irmãos Bet Você vai cortar O cabelo Sendo eficaz O cara Tavim Corta na frente E pica atrás Ah Ah Pode ir pra Pode ir pra Põe Pode ir pra Soltando a nota Por trás A rima é doida Malote por malote Até que deu É noto Vai dar Aê De verdade E eu tô vindo Que vai rimando aqui Nossa Que cidade Nossa meu Deus Olha só Que eu vou dizer Tavim Já chama alguém Pra substituir o Thats IPT Você é um otário Merece até um programa Meu Deus do céu Quem que ligou pra ele E chama points Boa Vamos pra cima aí Mano do céu Tavim Nicolás Valter, próxima fase, mano. Obrigado, Yangui. Obrigado, Raio Longo. Valeu, é nóis, família, é nóis. É nóis. Tamo junto, pô. O calce na mouse é tudo o que eu queria. É um in, um yang, eu teme o sangue. A paz mais capaz de ser fogo no bang. Nós é bumerangue. Vai e volta, eu sei que vai e volta. Difícil saber quando é que vamos voltar. Porque nossa noite sem arata acaba. Toda vez me perco dentro do seu olhar. Vou lá e navego profundo porque eu sei que no fundo.